o pessoal muito bem-vindo ao canal estamos aqui para mais um vídeo eu hoje estou aqui com a minha aluna viviane desde agradeço viviane aqui no canal tá no primeiro dia de baliza né viviane isso aí então pessoal a gente vai dar uma dica que o carro tá até posicionado lá da vaga eu vou dar uma dica aqui pessoal para vocês não esquecerem o freio de mão na prova prática do detran nos treinos tá bom isso esse vídeo essa dica aqui ela é universal tá pessoal ela serve aqui tanto para baliza de três pontos de dois pontos é independente de estado então vai ajudar todo o aluno que está em processo de habilitação fica atento porque que acontece muitos alunos esquecem freio de mão na prova prática do detran principalmente por conta do nervosismo então nós vamos dar duas dicas aqui pessoal para vocês não esquecer o freio de mão claro que vocês vão sempre respeitar uma sequência tá calma um minuto só tá vivendo que que acontece a primeira dica é a seguinte pessoal é a luz do painel ali aquele ponto de exclamação ali ó tem que apagar ó libera o freio de mão pessoal ver a boa tá vendo a primeira dica vocês olhar ali para o painel novamente tá vendo e a segunda dica vou passar um erro que a minha aluna tava tendo tive que corrigir ela que faz o aluno esquecer o freio de mão que que é a viviane tava fazendo o seguinte desliga seta vivendo por favor ela dava seta para a direita ó passava a marcha e depois botava a mão no volante isso faz com que você esqueça o freio de mão então você tem que fazer uma sequência entre a marcha e o freio de mão você tem que fazer isso aqui ó vai seta vivendo para a direita ó passa a primeira libera o freio de mão junto tá vendo ela fez um dia olhar para fora e o retrovisor tá vendo coloca no ponto morto vivendo de novo e puxa o freio de mão então o segredo é vocês quando for passar a marcha já vim no mesmo instante liberando o freio de mão e olhando o painel ali para a luz do do freio de mão apagar então essa dica é uma dica bem interessante que tem muitos alunos que esquecem é o freio de mão na prova prática do detran e eu tava explicando aqui pra viviane né viviane que o aluno na prova prática do detran ele tem que liberar o freio de mão aqui no início da baliza que a gente tá do lado da vaga quando está tirando o carro da vaga eles têm que liberar o freio de mão e novamente quando for ir pro o percurso tem que liberar o freio de mão então três vezes tá viviane né eu falei se precisa liberar o freio de mão então vocês têm sempre que fazer uma sequência primeira dica olhar sempre para a luz do painel ponto de exclamação tem que apagar segunda dica já passa a marcha e libera o freio de mão junto não é isso vivendo igual a gente fez ali isso vai evitar como eu falei é independente de baliza independente de estado isso vai evitar vocês esquecerem o freio de mão pessoal que muitos alunos por conta do nervosismo acaba esquecendo a de liberar o freio de mão e isso perde dois pontos na baliza beleza pessoal então mais um vídeo aí para ajudar vocês nesse processo aí espero ter ajudado aí com esse vídeo aí já peço para vocês que não são inscritos no canal pessoal se inscreve aí ativem todas as notificações para toda vez que eu colocar um vídeo vocês receberem de primeira mão beleza então indica aí para os amigos conhecidos para estar ajudando com outras pessoas se gostar do vídeo pessoal dá um joinha aí tá YouTube vai entender que o vídeo tem conteúdo Viviane brigadão pela ajuda aí tá tudo certo vamos pegar você que você tá um pouquinho nervoso que hoje é o primeiro dia mas tem certeza que a sua barilha vai gravar isso aí vai ficar perfeito valeu então abraço a todos pessoal até o próximo vídeo E aí E aí E aí E aí